Por isso, perante a igreja, perante as testemunhas, perante os pais e familiares, amigos e amigas, eu vos pergunto, Jefferson e Alana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Atendei, ó Deus, as nossas súplicas Atendei, ó Deus, as nossas súplicas E deramai as vossas bênçãos sobre estes vossos filhos Alana e Jefferson Para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar sejam confirmados na caridade Por Cristo nosso Senhor Amém Podemos nos assentar para ouvirmos a leitura. Obrigada. Todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falo, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então desaparecerá, e o que é limitado, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloquemos-nos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas Ave Marias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isto Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Podemos nos assentar? Muito Me alegro nesta noite Juntamente com o Padre Luiz Também Padre Senir Luiz Em poder assistir nesta noite O enlace de vocês Acolher de vocês O consentimento Em viverem de fato Uma vida a dois Comprometidos no amor No respeito E também Gratidão a Deus Porque o primeiro grande chamado Que nós recebemos em nossa vida É o chamado vital É o chamado de estarmos neste mundo O segundo chamado É o chamado pelo batismo De estarmos numa comunidade cristã E o terceiro chamado É a nossa missão Vocês Jefferson e Alana Estão dando o seu sim definitivo Para viver em esta vida a dois No sacramento do matrimônio Assim como muitos Que aqui estão Deram o seu sim E assim como Vossos pais Um dia deram o seu sim E deram o sim E deram o sim também a vocês Eles que os viram crescer e amadurecer no amor E deram condições para que vocês pudessem Também trilhar os seus caminhos E nesta noite E nesta noite pudessem eles estar felizes Em ver vocês diante do altar do Senhor Alana Que você possa dizer um obrigado A teu pai e a tua mãe Olha para eles Obrigado pela tua vida Que você Jefferson Hoje Lembrando teu pai Valmir Que Deus o tenha na glória eterna Certamente está assistindo também Este momento especial E aqui Tua mãe Companheiro Que acompanha tua mãe Teu segundo pai Podendo nesta noite Você olhar para eles E dizer obrigado Queremos aqui também Incluir os demais familiares Que foram presença amiga E presença constante Na vida de vocês Que de repente Muitos deles já não estão mais presentes É tão especial Quando a gente vê Dois jovens diante Do altar do Senhor Querendo de fato Se comprometer Viver uma vida Consagrada E tenho plena certeza Jefferson e Alana Que vocês nesta noite Estão construindo A vida de vocês Sobre um alicerce firme Sobre um fundamento sólido Que é com a benção de Deus Assim como o pai me amou Diz o próprio mestre Jesus Quero que vocês também Permaneçam no meu amor Eu vos chamei De amigos Porque vos dei a conhecer Todos os mistérios Do amor de Deus A primeira leitura Nos lembrava Que o amor Tudo crê O amor Tudo suporta O amor Tudo desculpa E ali Vemos as três Grandes virtudes Teologais Da vida da igreja A fé A esperança E o amor Mas lembrava No final Que a mais importante É o amor É aquilo que resume O evangelho O mandamento do amor Amai-vos uns aos outros Assim como eu Vos amei Jefferson e Alana Que todas as pessoas Que cruzarem Pela vida de vocês Possam olhar Para vocês E dizer Vide como eles se amam Vide como eles se querem bem Que vocês possam Dar um belo testemunho Do amor de Deus Para o mundo Para os demais Que cruzarem Vossas vidas Que vocês não se fecham Sobre si mesmo De repente Jefferson dizendo Eu casei com Alana Alana Casei com Jefferson Nós vamos ter O nosso mundinho Só para nós Que vocês estejam Abertos também Para os pais A gente às vezes Precisa um ombro amigo Às vezes precisamos Compartilhar um pouco Da nossa vida Dos nossos anseios Nossas aspirações Às vezes Chegam as dificuldades Porque a gente Porque a gente Em uma igreja Em uma igreja Aonde vocês Possam rezar A vida de vocês Agradecendo a semana De atividades E trabalhos Buscando novas forças Para a vida Que vocês possam No dia a dia Nos pequenos sinais Da vida Nos pequenos gestos Reconhecer a grandeza E o amor de Deus Presente na vida De vocês Para que vocês Possam A cada dia Fortalecer A vida de vocês Fortalecer Esse sacramento Do matrimônio E assim de fato Viver uma vida Abençoada e feliz Nós estamos rezando Nesta noite E esta felicidade Também está no rosto Dos pais de vocês Vendo vocês Aqui diante do altar Se consagrando Um ao outro E procurando de fato Estabelecer esta aliança Assim como Deus Estabeleceu a aliança Através de seu filho Jesus Cristo Com a igreja Quer que os homens E mulheres Também estabeleçam Aliança Entre si Que vocês Possam de fato Ser muito felizes E abençoados Que Deus Nesta noite Ouça também Tudo aquilo Que vocês Trazem no coração O desejo Da realização Da vida plena De vocês Eu vim Para que todos Tenham vida E vida plena Abundante Que a vida de vocês Seja abençoada No dia a dia Oxalá Que Deus Que Deus Também Possa Agraciar vocês Com a bênção E a graça Dos filhos Que eles Venham também Ornamentar E assim Completar A alegria De vocês E que vocês No dia a dia Possam também Se espelhar Na vida Na missão Dos filhos E possam E possam assim A cada dia Procurar Louvar E bendizer A Deus Por esta bênção Pelas dádivas Por tudo aquilo Que Deus Nos concede Ao longo De nossa caminhada Rezamos Pessoas alegres Sejam pessoas De igreja Sejam pessoas De comunidade E que para o mundo Sejam Um sinal Do amor De Deus Presente Na vida E na missão Eu não Vos chamo De servos Eu vos chamo De amigos Porque vos dei A conhecer Todos os mistérios Do amor De Deus Então Alana E Jefferson Sinto-se Nesta noite Mais do que nunca Ao se consagrar Um ao outro Sinto a presença Forte De Deus Em vossas vidas E que a Mãe Maria Santíssima Esteja ao vosso lado Para vos proteger E amparar E sejam assim De fato Ao se consagrar Um ao outro Sejam Um sinal Do amor De Deus Parabéns Felicidades Que Deus Assim os conserve E que vocês A cada dia Possam prosperar Por dias melhores E abençoados Parabéns Felicidades E que Deus Assim De fato Conceda esta graça Da realização Do desejo Do coração De vocês Ao unirem As vossas vidas Pelo sim Que logo mais Irão confirmar Um ao outro Então queremos Neste momento Acolher De vocês O consentimento Em viverem E guardar Este consentimento De viverem Esta vida A dois Padre Luiz Venha Mais perto Caros noivos Viestes A esta igreja Matriz Aqui Santo Antônio De Catuípe Para que na presença Do sacerdote Padre Sinir Luiz E do Padre Luiz E desta comunidade Cristã A vossa decisão De contrair matrimônio Seja marcada Por Cristo Com sinal sagrado Cristo abençoa Com generosidade O vosso amor Conjugal Já vos tendo Consagrado No batismo E pelo batismo Vai enriquecer E fortalecer-vos Agora com o sacramento Do matrimônio Para que sejais Fieis um ao outro E por toda a vida E possais assumir Todos os deveres Do matrimônio Por isso Perante a igreja Perante as testemunhas Perante os pais E familiares Amigos e amigas Eu vos pergunto Jefferson E Alana Viestes aqui Para unir-vos Em matrimônio É de livre As montanhas Vontade Que o fazeis Sim Sim Abraçando o matrimônio E desprometer Amor E fidelidade Um ao outro Eu pergunto É por toda a vida Que o prometeis Sim Sim Estáis dispostos Jefferson E Alana A receber Com amor Os filhos Que Deus Que Deus Os confiar E também Depois poder Educá-los Na lei de Cristo E da igreja Sim Sim Para manifestar O vosso consentimento Em de fato Guardar A sagrada aliança Do matrimônio Diante de Deus E de sua igreja Que reunida Daí um ao outro As vossas mãos Agora Alana E Jefferson Estão de frente Um para o outro Olhando no olhar Um do outro Gostaria que todos os casais Que aqui estão Pudessem também Juntamente com eles Renovar o seu compromisso De casamento Eu Jefferson Te recebo Alana Como minha esposa Eu te prometo Ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias De nossas vidas Eu Alana Te recebo Jefferson Como meu esposo E te prometo Ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Por todos os dias De nossas vidas Isto Neste momento O padre coloca A estola Sobre as mãos De vocês Chegam aqui Mais próximos E vamos fazer Então esta oração Deus confirme Este compromisso Que manifestaste Esperante a igreja E derrame Sobre vós As suas mais Ricas bênçãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jefferson E Alana O que Deus Une No amor O egoísmo Humano Não deve Separar E neste momento Nós queremos Também fazer A bênção Das alianças 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 Ela não tem Ela não tem começo Não tem fim É aliança Agora O Jefferson E Alana Com as mãos Entrelaçadas Nós vamos Invocar A bênção Deus Abençoe Estas alianças Que Que Desentregar Um ao outro Em sinal Do amor E da fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E neste momento O Jefferson Jefferson Dá um abraço Façamos agora A oração do Pai Nosso Coloquemos-nos todos Em pé Pai Nosso Que Estais no Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha a nós O Vosso Reino Seja feita A Vossa Vontade Assim na Terra Como no Céu O Pão Nosso De cada dia Nos sai hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos O mal Que Deus Nos livre No dia a dia De todos os males E nos conceda A bênção Nos conceda A sua graça Felizes somos nós Por estarmos aqui Reunidos E podermos Participar Do banquete Do Senhor Eis o Cordeiro De Deus Aquele que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De que entreis Em minha morada Mantisei uma palavra E serei salvo E Cristo Nos guarde E nos conduza Para a vida eterna E nos huns Neste momento Queremos Colher uma benção especial Sobre este Jovem casal Enquanto acompanhamos de fundo A melodia Da canção da família Caros irmãos Roguemos a Deus Que derrame suas mais ricas bênçãos Sobre estes vossos filhos Alana e Jefferson Que ele ajude bondosamente Com seu auxílio Aqueles que enriqueceu Com o sacramento do matrimônio Ó Deus Santificastes misteriosamente A união conjugal desde o princípio Afim de prefigurar No vínculo nupcial o mistério Do Cristo e da igreja Ó Deus Vós unis a mulher ao marido E dais a esta união estabelecida Desde o início A única benção que não foi abolida Nem pelo castigo do pecado original Nem pela condenação do dilúvio Volvei o vosso olhar Sobre estes vossos filhos Que unidos pelos vínculos do matrimônio Esperam ser fortalecidos Pela vossa benção Enviai sobre eles a graça Do Espírito Santo Para que impregnados Da vossa caridade Permaneçam fiéis Na aliança conjugal O amor e a paz Permaneçam no coração Da vossa filha Alana E ela busca o exemplo Das santas mulheres Exaltadas com louvores Nas sagradas e escrituras Nela confia o seu marido Jefferson e saiba Honrá-la com a devida estima Reconhecendo-a como Companheira e coerdeira Da vida divina E amando-a com aquele amor Com que Cristo amou A sua igreja Nós vos pedimos ao Pai Que estes vossos filhos Permaneçam firmes na fé E amem os vossos mandamentos Que se conservem fiéis Um ao outro E sejam para todos Um exemplo e testemunho de vida Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos convidar neste momento Os pais Chegam mais próximos Porque não tem bênção Que substitui A bênção dos pais Para com seus filhos Vocês podem se ajoelhar Com calma Isto Os pais chegam Colocam a mão no ombro Conjuntamente eu e Padre Luiz Vamos invocar esta bênção E após cada invocação Digamos o amém Que Deus Pai conserve vocês no amor Para que a paz de Cristo Habite e permaneça sempre Na casa de vocês Amém Que Deus dê a vocês A bênção dos filhos O apoio dos amigos E a paz para com todos Amém Abram as portas Da casa de vocês Para acolher aqueles Que os visitam Que esses um dia Vos receberão Agradecidos Na casa do Pai Amém E a todos vós Aqui reunidos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Permaneçamos na paz Em Cristo Jesus Graças a Deus E agora queremos cantar Os parabéns Isso Os pais permaneçam Aqui do lado Isso Assim Cantamos os parabéns Amém E agora nos convidamos para que Chegam até aqui no altar Para as assinaturas E os pais permaneçam aqui assim do lado Isso E agora nos convidamos 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL